Quer aprender a fazer um catupiry vegano super fácil de fazer na sua house? E eu não vou ficar que nem esses idiotas aí que ficam pedindo pra dar like, compartilhar e se inscrever no canal. Você já sabe dessa porra, se inscreve aqui se você não é inscrito, né? Não vou ficar que nem repetindo essa porra. Hoje vamos fazer aqui uma receita fodaralha que vai ser um coringa pra você fazer uma pizza, pra você fazer um sanduíche, pra você fazer a puta que é o pariu, que é um catupiry... Só que na versão vegana! Essa receita basta pra caralho, você vai fazer só em 5 minutos, vão um pouco os ingredientes, quer saber quais são os ingredientes e as quantidades? Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que mora pra pá, é agora. Tem uma playlist aqui no canal do Vegetariano Rango só de laticínios veganos, tem requeijão vegano, tem queijo vegano, tem a puta que pariu, ó, vou deixar aqui em cima, pega lá e se vira. Basicamente essa receita é só colocar tudo aqui no liquidador, bater na panelinha, 2 minutinhos e tá pronto. Mais amolência que tomar sopa de algodão. Pra fazer essa receita você vai precisar de um tofu soft, mas tem que ser o soft, tá? Se você usar aquele tofu duro, vai ficar ruim. Pode até usar, mas vai ficar mais ruim. Tem que ser esse da caixinha assim, tá? Então, cara, tem água aqui, né? Tira um pouco da água, você vai usar... Puta que me pariu. Eu juro que eu queria fazer outra coisa que essa metade do tofu aqui. Cuida dos amigos do seu tofu aqui no liquidificador. Vai colocar uma colher de sopa de limão, mas vá também experimentando. Eu fiz assim, deu certo, se você não quiser, vai experimentando aí. Não vai dar nem mil limão, hein? Depende do tamanho do limão também. Aí você vai colocar uma colher de polvilho doce de sopa, vai colocar uma peneirinha aqui e vai colocar uma colher... Uma colher de polvilho, ia falar salgado, azedo. Na peneira, tá? Por que na peneira? Porque ele tem uns grânulos, cara, então é melhor você peneirar e não jogar esses grânulos, senão vai ficar uma merda, hein? Vai colocar aqui meia xícara de azeite e uma colherzinha de chá de sobremesa de Nutritional Whist, isso aqui que vai dar um gostinho de queijo, mas é opcional, se você não quiser colocar, não fique enxergar a polvilha do saco que você não acha. Vai ficar bom também se você não fizer com isso aqui. Colocou tudo, agora bate. Caralho, esqueci que tá quebrada essa porra aqui. É assim. Só que é o seguinte, né? Pode ser que dê aquela encalacrada, vai parando e vai dando uma mexida. Tô sentindo que tá um pouquinho firme demais, eu vou colocar só um cheiro de água pra modo de mexer melhor que no liquidificador. Porque depois a gente vai levar pro fogo, vai ficar bom pra caralho. Confia, porra. E agora bate de novo. Faltou sal, porra. Sal a gosto. E bate novamente. Agora é só jogar o seu conteúdo aqui numa panela. E vai mexer essa misturinha até dar uma engrossada. E tá pronto. A nova loira do Tchum é linda, deixa alegrar, é linda, deixa alegrar, é linda, é... Ó, eu aconselho você a mexer no fogo baixo, tá? Porque no fogo alto... Porque ela começa a dar uma empelotada. E na verdade, por que você tem que levar pro fogo? Porque polvilho não pode comer cru. Porque a maioria dos polvilhos são feitos com mandioca brava na indústria e tal. E pra quem não sabe, tem até um prato lá do Pará, eu acho, né? Que é aquela maniçoba que é feita com... Eita, já caiu tudo aqui. É feita com a mandioca brava. E os caras tem que cozinhar sete dias. Aí eu fico pensando. Cozinharam um dia, aí o cara morreu. Aí um falou, nossa, morreu cozinhando um dia, vou cozinhar dois. Aí o cara, foi um outro lá, morreu. Caralho, virem cozinhando dois dias, vou cozinhar três. Velho, teve que morrer seis pessoas pra fazer essa porra desse prato. Eu dou o meu... Mano, como essa porra aí. Tá acabando aí que cozinhou seis dias e meio, caralho? Então, cozinha essa porra de mim. Olha só esse catupiry vegano que você vai fazer super easy na sua house. Isso aqui vai ser muito foda pra você colocar numa pizza, pra você colocar num lanche, pra você passar no corpo, sensualizar. Puta que pariu! Só que esse aqui não vai ser exatamente o que eu ensinei aqui na receita. Quer dizer, vai ser só que com um detalhe, tá? Você vai colocar meia colher de polvilho azedo. Se você for consumir ele assim, tipo, de passar no pão e tudo mais. Porque quando você for no fogo ele vai dar uma encalacrada. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Se você fizer com essa quantidade que eu coloquei de uma colher de sopa de polvilho azedo. Agora, na verdade eu coloquei uma colher de sopa de polvilho azedo e mais uma de polvilho doce. Só que o polvilho doce ele tem uma consistência de puxa-puxa. Se você fizer essa receita, vai ficar esse queijinho aqui. Quer dizer, foi um erro que eu cometi, mas que no final ficou até bom. A única coisa que eu vou falar pra você, de repente, é reduzir um pouco do óleo. Que eu achei que ficou too much óleo. Se você for fazer ele dessa forma aqui, com polvilho doce. Se você for fazer só ele mais pastoso, que nem o nosso catupiralho, o catupiroca. Aí tudo bem. Mas chega ele falar, vamos comer essa porra, né? Nossa, meu! Comando bom, velho! Esse aqui tá perfeitinho pra você comer assim, da forma que você quiser, cara. Fazendo uma salada, pizza, o caralho é quatro. E você, ó, então são duas receitas. Uma com polvilho azedo e uma com polvilho azedo mais o doce. Essa aqui é só com polvilho azedo. Se você quiser deixar dessa forma assim, pra consumo imediato, eu aconselho colocar só meia colher de sopa de polvilho azedo e levar no fogo. Bem rapidinho. Se você não quiser levar no fogo, porque depois você vai aquecer ele numa pizza ou alguma coisa, pode colocar até uma colher de sopa, se você quiser fazer dessa forma, colocar em cima da pizza, porque a pizza vai aquecer depois. E se você quiser fazer ele com uma colher de sopa de polvilho azedo, uma colher de sopa de polvilho doce, ele vai ficar assim se você colocar num potinho e colocar na geladeira. Ele vai ficar foda, tá? Ele vai ficar um pouco mais molinho, mas cara, ele vai fazer até casquinha. Borbulhando e fazendo até casquinha, meu caralho. Olha aqui, ó. Ó a casquinha que essa porra faz. Mano, ficou muito foda essa casquinha aqui de queijo. Hum, caralho. Ficou muito foda. Então, são duas opções aí pra você fazer. Era pra mim fazer só o catupiralho, mas no final acabei fazendo isso aqui de cagada. Então, eu quero que você faça. Na sua casa, que a família é toda, os velhos, as crianças e todo mundo vai amar. Uou. A nova loira do Tchan é linda, deixa letrar. É linda, deixa letrar. É linda.